Eleições 2012, na terceira reportagem da série Dia do Candidato, acompanhamos a rotina de Gabriel Chalita. O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo esteve hoje na zona leste da cidade. O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo visitou este hospital municipal na zona leste. Gabriel Chalita estava acompanhado da candidata vice Mariane Pinotti. Depois, Chalita caminhou pelo bairro. Esta moradora levou o candidato até uma praça, que segundo ela está abandonada há muito tempo. A gente está precisando de gente que venha ver o que está acontecendo. Vem pessoalmente, não é só falar lá na televisão ou em rádio, não. Gabriel Chalita tem 43 anos e nasceu em Cachoeira Paulista. Na cidade do interior, iniciou a carreira política como vereador aos 19 anos. Depois foi presidente da Câmara desta cidade. Exerceu também a função de secretário de Educação do Estado de São Paulo. E em 2008 foi eleito vereador na capital, como o mais votado no país. Atualmente, cumpre o primeiro mandato de deputado federal. Embora seja católico, Chalita garante que contemplará o eleitorado independentemente da religião. Durante sua carreira política, mudou de partido duas vezes. Começou no PSDB, depois se filiou ao PSB e agora concorre à prefeitura pelo PMDB. A forma com que o Serra começou a destruir as grandes lideranças do PSDB, a fazer política, me incomodou muito. E eu sou um político autêntico, verdadeiro. Eu não ficaria num partido apoiando uma pessoa de um outro partido. Então eu quis apoiar a presença Dilma, saí do PSDB para isso, para apoiá-la, não me arrependo disso. E estou feliz agora no PMDB. Os meus valores são os mesmos. O partido previu em documento encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral que o limite de gastos da campanha de Gabriel Chalita será de 70 milhões de reais. Segundo a assessoria de imprensa do candidato, a agenda do dia é definida visando priorizar eventos na periferia para destacar os problemas nos bairros mais carentes de São Paulo. Por isso, caminhadas por estas regiões continuarão após o início do horário eleitoral. Uma estratégia para aproximar o candidato à população. Embora eu fui o vereador mais votado de São Paulo, do Brasil, o deputado federal, o segundo mais votado também, eu nunca disputei eleição majoritária. Então a grande parte da população não me conhece. Eu percebo isso, digo com toda humildade. Na última pesquisa Datafolha, o PMDBista aparece com 6% das intenções de voto. E para tentar reverter esta situação apontada nas pesquisas, Gabriel Chalita aposta no espaço que terá na propaganda eleitoral na TV. Chalita tem o terceiro maior tempo entre os candidatos. São cerca de 4 minutos para divulgar as suas ideias e conquistar o eleitor. No meu caso, eu tenho uma rejeição baixa e um baixo nível de conhecimento. Então isso é bom. Há um cenário muito bom para o crescimento. Agora, a gente só vai crescer quando começar o horário eleitoral. Não tem um padrinho político que possa te apoiar nesse momento. Isso pode prejudicar o trabalho, a campanha do Chalita. Acho que o eleitor escolhe quem ele gosta, independentemente do padrinho. Ele gostou do candidato e falou assim, olha, confio nele. Nossa candidatura é a candidatura que tem condições de unir Dilma e Alckmin, de fazer um trabalho real para melhorar São Paulo, unindo o governo do Estado, unindo o governo federal e a prefeitura. É isso que está faltando para São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.